Neste problema, dizem-nos que quando 1,125 gramas de um hidrocarboneto líquido, CXHY, ou seja, não sabemos quantos átomos de carbono e hidrogênio constituem este composto, é um hidrocarboneto líquido mistério. Sabemos apenas que é um hidrocarboneto. E dizem-nos que quando é queimado num aparelho como o da figura, este é o aparelho, este é o hidrocarboneto desconhecido, que é queimado na presença de oxigênio, é necessário oxigênio para que ocorra a combustão. Quando é queimado neste aparelho, na presença de oxigênio, o problema diz-nos que partindo de 1,125 gramas, obtemos 3,447 gramas de dióxido de carbono e 1,647 gramas de água. Vou escrever esta reação aqui. Vou escrever esta primeira frase. Vou escrever toda a informação que nos dão. Que nos dão na primeira frase. Indicam-nos que partindo daquele hidrocarboneto líquido, que é constituído por x-carbonos e y-hidrogênios, que se encontra no estado líquido, é um hidrocarboneto líquido, quando o queimamos na presença de oxigênio, na presença de oxigênio no estado gasoso, iremos produzir dióxido de carbono, iremos obter dióxido de carbono e dióxido de carbono e água. Não podemos já acertar esta equação, uma vez que não sabemos quantos carbonos e hidrogênios existem no lado esquerdo da equação. No entanto, é-nos dada a massa de todos os compostos, ou melhor, a massa de que partimos, e a massa que obtemos de cada um destes, e consideramos que temos um excesso de oxigênio. Este hidrocarboneto é o reagente limitante. Temos um excesso de oxigênio. O oxigênio é suficiente para queimar, para transformar, para permitir a combustão completa deste hidrocarboneto, obtendo dióxido de carbono e água. O problema indica que partimos de 1,125 gramas da substância desconhecida, e que obtemos 3,447 gramas de dióxido de carbono e 1,647 gramas de água. Agora, para resolvermos isto, vou acabar de ler o problema, dizem que, numa outra reação, ou numa outra experiência, concluíram que a massa molar do composto é igual a 86,2 gramas por mol. Vou escrever isso aqui. A massa molar de CxHy é igual a... Vou escrever antes desta forma, para manter a convenção que tenho vindo a utilizar. Temos 86,2 gramas da substância desconhecida CxHy corresponde à massa de uma mole da substância CxHy. E o que pedem neste problema é que determinemos as fórmulas empírica e molecular do hidrocarboneto desconhecido, CxHy. Como revisão, a fórmula empírica indica-nos a mais pequena razão entre o número de átomos que formam o nosso composto. Ou seja, a menor razão entre os átomos de carbono e hidrogênio ou hidrogênio e carbono dá-nos a fórmula empírica. A fórmula molecular indica quantos carbonos e indica o número exato de átomos de carbono e de hidrogênio. E eu acho que esta informação nos vai ser útil quando soubermos qual a fórmula empírica podemos utilizar esta massa molar aqui para determinar a fórmula molecular. Mas vamos começar por determinar a fórmula empírica. Para isso, temos que pensar qual o número de moles de dióxido de carbono e de água que são produzidas. E depois podemos pensar qual o número de moles de átomos de carbono que temos aqui e qual o número de moles de átomos de hidrogênio aqui para no fim calcularmos a razão entre eles. E a razão entre os átomos de carbono e de hidrogênio ou de hidrogênio e carbono tem de ser a mesma nos produtos e nos reagentes sendo que estes átomos provêm deste reagente que não resultam do oxigênio. Depois disto, seremos capazes de determinar a razão mais pequena entre os átomos de hidrogênio e carbono ou entre carbono e hidrogênio. Dito assim, até pode parecer complicado, mas se resolvermos passo a passo não será muito difícil. Uma boa forma de começar é calcular o número de moles que temos de cada uma destas substâncias. E vou começar pelo dióxido de carbono. Se eu começar pelo dióxido de carbono, qual a massa molar do dióxido de carbono? A massa atómica do carbono é 12 mais 2 átomos de oxigênio, portanto, mais 2 vezes a massa atómica do oxigênio é 16, podem confirmar se desejarem, o que dá uma massa de 44 unidades de massa atómica. A massa atómica é calculada a partir da média pesada das massas atómicas de cada um dos seus isótopos. Se tivermos uma mol de dióxido de carbono, isto é, 6,022 vezes 10 elevado a 23 destas moléculas, a massa será igual a 44 gramas. Ou seja, temos 44 gramas de CO2 por mol, por mol de CO2, é a massa molar de CO2. E se quisermos calcular quantas mols temos neste exemplo, sabemos que partimos de 3,447 gramas de CO2 e queremos multiplicar isto por algo que tenha gramas de CO2 no denominador. Portanto, vamos multiplicar por algo que se pareça com isto. Queremos transformar isto em mols de CO2. Portanto, temos de ter no numerador mols de CO2 a dividir por gramas de CO2, o que é exatamente o inverso do que temos aqui. Aqui temos gramas por mol e queremos mols por gramas. Portanto, em vez de 44 gramas por mol, temos 1 sobre 44 mols por grama. Ou por cada 44 gramas, temos 1 mol. Por cada mol, temos 44 gramas. Apenas inverti isto. Vamos então multiplicar. Os gramas de CO2 cancelam com gramas de CO2 e ficamos com 3,447 a dividir por 44. Vamos calcular quanto é que isto dá. Vamos calcular quanto é que isto dá. 3,447 a dividir por 44 é igual a 0,07834 7,834 Vou escrever isto. Portanto, isto dá 0,07834 mols de CO2. São as unidades que ficam. Mols de CO2. Vamos agora calcular quantas moléculas de água temos. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Deixem-me ver onde posso fazer isto. Vou escrever aqui. Vou escrever a laranja os cálculos relacionados com a água. Começamos com 1,647 gramas de H2O e qual é a massa molar da água? Podemos utilizar o mesmo raciocínio. A massa atômica dos elementos é a massa atômica do hidrogênio é 1. Como temos 2 hidrogênios, fazemos 2 vezes 1 mais 16, que é a massa atômica do oxigênio, fica 2 vezes 1 mais 16 é igual a 18. Corresponde à massa molar da água. Ou seja, 18 gramas de H2O correspondem à massa de 1 mol de H2O. Bom, para converter isto, esta quantidade de massa em mols, o que precisamos de fazer é multiplicar isto por algo com mols no numerador e gramas no denominador. Queremos gramas de H2O no denominador e mols de H2O no numerador. O que é exatamente inverso do que temos aqui? Portanto, se 18 gramas correspondem à massa de 1 mol, temos 1 sobre 18 mols por grama. Isto vai ser igual a quê? Vai ser igual a quê? Estes cortam com estes e ficamos com 1,647 a dividir por 18 mols de H2O. Vou puxar um pouco para aqui, vou utilizar a calculadora, vou limpar o resultado anterior e temos 1,647 a dividir por 18, o que dá 0,0915. Vou utilizar uma cor diferente. Temos 0,915 mols de H2O. Até agora, conseguimos calcular o número de mols que temos nos produtos, o número de mols de dióxido de carbono e o número de mols de água. Então, eu disse que o nosso objetivo era calcular a razão entre o número de átomos de hidrogênio e carbono ou carbono e hidrogênio para descobrimos qual a fórmula empírica. Para fazermos isso, temos que ter a atenção que todos os carbonos hidrogênios dos produtos resultam do misterioso hidrocarboneto. Portanto, se soubermos a proporção entre os átomos de hidrogênio e os de carbono nos produtos, conhecemos também a proporção entre os átomos de hidrogênio e de carbono nos reagentes, uma vez que todos eles derivam deste composto. O oxigênio, obviamente, não possui carbonos ou hidrogênios. Portanto, todos estes hidrogênios e carbonos vieram da nossa substância desconhecida. Quantas mols de carbono temos nos produtos? Quantas mols de carbono existem no dióxido de carbono, nos nossos produtos? O único produto com dióxido de carbono, ou melhor, o único produto com átomos de carbono é o dióxido de carbono. Este não tem carbono. Portanto, se tivermos estas mols de dióxido de carbono, teremos também as mesmas mols de átomos de carbono. As mesmas mols de átomos de carbono. Mols de átomos de carbono. E vocês podem dizer, as mols representam apenas um número. É o mesmo que dizer 0,07 vezes 6,022, vezes 10, levantado a 23, vezes um grande número. É importante recordar que a mol representa apenas uma quantidade, um número. Isto significa que temos o mesmo número de átomos de carbono. E se temos esta quantidade de moléculas da água, quantos átomos de hidrogênio teremos? Cada molécula da água é composta por dois átomos de hidrogênio. Portanto, teremos o dobro do número de átomos de hidrogênio. Vamos multiplicar esta quantidade por 2, vezes 2, dá 0,183. 0,183. Temos 0,183. Posso ainda acrescentar um 0 como algarismo significativo. Acho que perdi aqui algum algarismo significativo. Podia ter colocado aqui um 0, mas não me vou preocupar muito com isso agora. 0,183 mols. Mols de átomos de hidrogênio, uma vez que cada molécula de água contém 2 átomos de hidrogênio. Apenas multipliquei esta quantidade por 2. Vamos agora determinar a razão entre os átomos de hidrogênio e de carbono, o que é bastante simples. É apenas calcular a razão entre este e este. A razão entre átomos de hidrogênio e carbono é igual a 0,183 mols de hidrogênio nos produtos a dividir por 0,07834 mols de carbono que existem nos produtos. E, de alguma forma, temos que fazer com que esta razão seja representada por um número inteiro. Vamos ver o que conseguimos fazer. Vamos primeiro dividir isto e ver o que dá. Se fizermos... Aqui temos 0,183 a dividir por 0,07834, o que dá 2,333. 2,336. Isto é aproximadamente igual. Vou fazer noutra cor. É aproximadamente igual a 2,336 mols de hidrogênio por cada mol de átomos de carbono. Não é uma razão muito simpática, mas isto é aproximadamente 1 terço. Portanto, talvez, se multiplicarmos o numerador e o denominador por 1 terço, por 3, o que obtemos? 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 1 terço é 1, o que dá 7 mols de hidrogênio. Eu estou a aproximar. Estou a tentar obter um número inteiro. 7 mols de hidrogênio por cada 3 mols de carbono. E foi preciso um pouco de engenho para chegar a este resultado. Eu disse 2,33 para 1 ou 2,336 para 1. Parecia que se multiplicássemos o numerador por 3, ficaremos muito perto de um número inteiro. E por isso, multipliquei o numerador e o denominador por 3. Esta arte que é preciso ter, identificar o número pelo qual é preciso multiplicar para transformar isto num número inteiro. E se não acreditam em mim, podemos multiplicar por 3 e dar um número muito, muito próximo de 7. O que é suficiente para mim. Se multiplicarmos ambos os termos por 3, obtemos 7 mols de hidrogênio por cada 3 mols de carbono. E assim descobrimos a fórmula empírica. Temos 7 átomos de hidrogênio para 3 átomos de carbono. E temos 7 mols por cada 3 mols. Significa que temos 7 átomos de hidrogênio para 3 átomos de carbono. A fórmula empírica do nosso hidrocarboneto desconhecido é a fórmula empírica é por cada 3 carbonos, existem 7 átomos de hidrogênio. A próxima coisa que queremos descobrir é a fórmula molecular. O número exato de... Isto é apenas a razão mais simples, mas pode ser constituído por 9 átomos de carbono e 21 átomos de hidrogênio. Não sabemos. Vamos utilizar outra informação que nos é dada no problema. Indicam que a massa molar é 86,2 gramas por mol. Esta informação aqui. Esta informação aqui, vou copiar isto. 86,2... Parece 80, mas é 86,2. Vou colar aqui. É o que nos é dado no problema. Agora, para nos entretermos, qual seria a massa molar se esta fosse a fórmula molecular? Como fizemos mesmo agora, existem muitas formas. Podemos resolver algebricamente, mas a forma mais simples é, de acordo com a fórmula que representamos agora, qual seria a massa molecular deste composto? Ou antes, qual seria a massa molar? Seria igual a 3 vezes 12, 3 vezes 12, mais 7 vezes 1. 3 vezes 12 é 36, mais 7 é igual a 43. Se esta fosse a fórmula molecular, a sua massa molar seria 43 gramas por mol. No entanto, dizem no problema que a massa molar é 86 gramas por mol. Ou seja, dizem que a massa é 2 vezes esta. O que significa que temos de ter 2 vezes o número de átomos na mesma proporção. Então, a fórmula molecular, a fórmula molecular para isto, estamos na reta final, a fórmula, a fórmula molecular tem que ter o dobro dos átomos na mesma proporção. Ou seja, tem de ser C3H7 vezes 2, o que é igual a C6H14. A razão é de 14 para 6, que é equivalente a 7 para 3. Utilizando esta informação, fomos capazes de descobrir o número exato de átomos de carbono e o número exato de átomos de hidrogênio nesta molécula. Espero que tenham achado isto.